A paz do nosso Senhor Jesus, meus queridos e amados irmãos. Hoje eu vou dar uma palavrinha, meus irmãos, que veio ao meu coração. O título da palavra é Confiança em Deus e anela pela sua presença. Salmo 27. Então está dizendo assim. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem eu temerei? Deus, Ele é a nossa luz, a nossa salvação. Então, pelo que a palavra está falando aqui, Deus, Ele é a nossa luz e a nossa salvação. Nós não podemos temer coisa alguma, porque se nós temos Deus, nós temos a luz e Ele é a própria luz. E nós somos salvos pela sua palavra. Então, meus irmãos, nós não devemos temer coisa alguma, porque Deus, Ele é a nossa salvação. Ele é a nossa luz. Obrigado, meu Deus, mais uma vez por tudo. O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Ele é a minha força. Deus, Ele é a minha força. Ele é a minha vida. Não temerei coisa alguma, porque Deus, Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza. Não temerei e nem recearei coisa alguma, porque Ele é comigo em todos os meus caminhos. Em nome de Jesus. Obrigado, meu Deus, mais uma vez por esta palavra. Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçarão e cairão. Por que eles cairão? Porque Deus está comigo. Deus é a minha luz. Deus é a minha fortaleza. Então, na hora que os meus inimigos se aproximarem, que eles não podem se aproximar de mim, tem um perímetro, então eles cairão. Ali eles cairão todos e morrerão, porque Deus é a minha luz. Ele é a minha fortaleza. Deus, Ele é a minha esperança. Somente nele eu confiarei. Esta é a palavra de hoje. Em nome de Jesus. Obrigado, meu Deus. Vamos orar um minutinho. Em nome de Jesus, porque Deus, Ele é a nossa esperança. Senhor, meu Deus e meu Pai, diante de Ti, Senhor, eu estou neste momento falando da Tua santa palavra, Senhor. Oh, Deus, Tu és a minha força, Senhor. Tu és a minha fortaleza, Pai. Tu és, Senhor, a minha inspiração, Deus, forte e poderoso. Somente a Ti, Pai, somente a Ti, Senhor, eu confiarei, Pai. Não confiarei em mais ninguém, porque Deus é a minha força, é a minha luz. E somente em Ti, Pai, eu confiarei, Pai. Em nome de Jesus, peço, Senhor, estende as Tuas mãos, Pai, sobre todas aquelas pessoas, Senhor, que está passando por dificuldade, está passando por um período tribuloso na vida. Então, Senhor, coloca as Tuas mãos sobre cada um deles, Pai, e libera, Senhor, o perdão. Libera, Senhor, para que eles possam sentir a Tua presença, o Teu amor, Pai. Oh, Deus forte e poderoso. Obrigado, Senhor, mais uma vez, por este minuto de esperança. Em nome de Jesus, eu Te agradeço. Obrigado, meu Deus. Fiquem, meus irmãos, tudo com Deus, em nome de Jesus. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Obrigado, Senhor, que assim seja, Pai.